Pra você isso é amor Liga pra você, te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sou bem de mim Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Não mete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Pra você isso é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sou bem de mim Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Não mete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Se ele não te quer, se ele não te quer De mulher pra mulher supera Se ele não te quer, se ele não te quer De mulher pra mulher supera Oh, eu sei o meu coração querer Já me roubei por outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for longe, se não for longe Eu tô com saudade Aquela citaquinha que se tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Aquela citaquinha que se tem Bota bebê, bota neném Bota no toque aí Fá, 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 fá Fá, 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 fá Oh, eu sei o meu coração querer Já me roubei por outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Se não for longe, se não for longe Eu tô com saudade Aquela citaquinha que se tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela citaquinha que se tem Bota bebê, bota neném Se não for longe, se não for longe Eu tô com saudade Daquela citaquinha que se tem Bota bebê, bota neném